Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou mesmo ansioso por gravar isto, meu. Há muito pouco, muito pouco tempo saiu o vídeo do Guilherme Cabral do Novo. Chama-se... Pelo Beifica. Assim que o vídeo saiu, vocês começaram logo a mandar imensas mensagens para eu fazer a react ao vídeo. Eu não estava em casa, eu pensei tipo... Vejo ou não vejo. Mas não vi, cheguei agora à casa. Já estou tipo aqui pronto para ver. Pai, estamos todos à espera disto há muito tempo, meu. Pessoal, antes de começarmos a reagir a este vídeo, percebam só uma cena. Este vídeo foi tal e qual como aconteceu com o da seleção, que eu fiz react, que ele fez sobre a seleção portuguesa. É diferente reagir a uma música ou reagir a um vídeo destes. É normal que eu num vídeo destes esteja muito mais calado. Pois, vou assar a minha opinião, eu não fui muito mais... Segar a fundamentar do que uma música, muito mais completa quando é uma música. Mas é normal, porque uma música eu vou estando acompanhando pelas letras, os versos e assim. E aqui eu não quero estar tipo a estragar o clima, estão a ver. Ok, tudo pronto, vamos a isto. Pelo Benfica. Isto é muito engraçado. O Seferovic está a evoluir muito. Aumentar como é que algo que nos faz sofrer é bonito. De certa forma não é. Mas a paixão pelo clube que amamos é. Trata-se de viver um amor que nos completa e nos amarra. É difícil de explicar. É difícil tentar imaginar. O que faz uma pessoa fanática desmarcar tudo para alistar. Ou tatuar no seu corpo o emblema ou lema do seu clube. Mesmo que haja momentos maus, nós amamos e pronto. É esse amor que nos faz ir. O amor pelo Benfica. Lembro-me tão bem deste jogo em uma vista. E lembro-me a mim deste jogo. Eu vou puxar aí. E nós vamos falar disto muito para a frente do canal. Mas etc quase. Eu estou a ficar arrepiado. Eu estou a ficar arrepiado disto. Ah, eu estou bem arrepiado. E eu estou a ficar arrepiado. Ah, eu estou a ficar arrepiado. Aí o golval foi sumir. Eu fico cheio na pista de golo. E de lutar para vivermos a história que queremos contar. Não me lembro disto. Eu não sequer fichou. Eu não me lembro. E ainda que digam que o campeonato é quase impossível. Sabem quantos impossíveis já vivemos na nossa história? Não é impossível dizer quando pudermos acreditar. Supostamente também era impossível a simpestetra, não é? Pois. Este gol do Andral é... Este gol do Andral é o meu. Eu não tenho palavras. Eu sei que um dia vamos contar a história de termos tido uns homens. A história daquela goleada histórica no suposto de ouro do nosso enteiro. Não, acho. Você espera uma coisa. Você espera uma coisa. Não vou dizer nada. Deixa eu abrir aqui. As fitas do Sálvio, as assistências do Sérbio e a resistência do Rafa. Um dia vamos contar a história do descimento do Jetson e João Velho que estamos. E de todos aqueles que nos honraram e sentiram a tua espécie de união. Confie. Estou muito arrepiado. E de todas as lutas que ainda te amaram a que dos iguais ninguem são e dosirsiniz. Ninguém se esquece. É isso que nos evaidece. Por isso, se é pra ser, então o que seja Haba e Fica na luta com garra e raça, na emoção com sono e lágrimas, a fazer acontecer. Onde é que eles morrem antes? Então lembremos do que significa Reconquistar é muito mais do que conquistar o que se perdeu Reconquistar é libertar tudo o que nos vai na alma É um processo que restaura e liberta É soltar um grito carregando-nos no peito É libertar a raiva da dor e acabar com a descrença É pegar nas mágoas e desilusões E fazer dela a razão de irmos à luta É esmagar os fracassos É esmagar os fracassos com os testes Não brinca agora Você esperou a vir? O que é isso? Era uma vez que o corpo estava hoje João Félix Este joguinho gravou muito antes Queria que talvez esteja diferente, mas Félix e Sempre na ambição que encontrámos a conquista Por isso Se é por falar de Reconquista Vamos aplicá-la a ser muito mais do que aquilo que fomos E de uma vez por todas Escrever a história daquilo que somos Pelo Benfica Pelo Benfica O que é isso do início É muito verdade As coisas estão muito complicadas para sermos campeões Porque estamos já numa diferença de distância do Porto Porque continuamos a ir ao estádio Porque continuamos a apoiar A acreditar Porque nós amamos mesmo isto E eu sei que todos vocês estão a ouvir isto E mesmo Eu sei que tenho muitos subscritores de outros clubes Vocês sabem perfeitamente o que é que se sentem pelos vossos clubes E mesmo esportinguistas E claro Eu sei que vos provoco E é assim Eu não posso dar spoiler Mas daqui a muito pouco tempo Vai estar a seguir uma coisa que se cabe Vai fazer perder muitos subscritores esportinguistas No certo da história Vocês sabem perfeitamente Não são obrigatoriamente os títulos que vos fazem seguir a equipa Aliás, os títulos não são o mais importante O que importa mesmo é o nosso amor pelo clube A nossa dedicação e tudo isso E mesmo com os adeptos do Porto O Porto também teve esta fase Sem ganhar um único campeonato Até o ano passado E os adeptos não abandonaram o clube por causa disso E é isso que é realmente importante É apoiarmos os maus membros Porque aqueles adeptos que só aparecem de vez em quando E vocês sabem que há muitos adeptos assim dos vossos clubes Tanto como do Benfica Como dos outros Há adeptos que só aparecem quando se ganham Nós não Nós acabamos por estar aqui Sempre Do início ao fim Corra bem Corra mal De qualquer clube Muitos parabéns ao Guilherme Cabral por mais um vídeo E há um subspecto Tenham gostado E olha Ficaram Mato uma última coisa antes de acabar Eu vou ao Alvalade Vou ver o Sporting Benfica no dia 3 ao estádio do Sporting Não vou fazer vlog Alguns de vocês pediram Já que se eu fosse para fazer vlog Não vou fazer vlog Porque é um É fora É um jogo fora É completamente diferente Não é esse o âmbito Mas vou pôr Para vocês estarem um bocadinho ligados aos momentos que eu vou viver Seja a chegada ao estádio Ou seja lá dentro do estádio Vou pôr bastantes insta-stories com alguns desses momentos Seja fotografias Do estádio Da chegada Seja com alguns cânticos Dos adeptos do Benfica Por isso se quiserem acompanhar todo esse dia Toda essa tarde Já sabem Vou montar todos esses momentos no meu insta Está aqui em baixo na descrição Está aqui agora a aparecer no ecrã E vai aparecer no fim do vídeo E há um subspecto agora sim Espero que tenham gostado E olhem Ficaram Deixem Ativos Legenda Adriana Zanotto